Senhoras e senhores senadores, este problema foi acentuado com a promulgação da Emenda Constitucional 62 de 2009, que constitucionalizou, lamentavelmente, o calote. A emenda determina que as prefeituras e os estados reservem, no mínimo, 1 a 2% de suas receitas para honrar dívidas públicas num prazo de até 15 anos. Como as dívidas são amplamente superiores a este percentual de receitas, a Emenda Constitucional 62 terminou por legalizar o acúmulo de precatórios não pagos por estados e municípios, que ultrapassa o valor já mencionado hoje de R$ 100 bilhões. Na prática, esta emenda legalizou uma situação onde o Estado deve, não nega, mas também não paga. E aí, não adianta saber que deve, sem cumprir com o seu dever perante o credor. Esse é um grave problema social. O Estado, que deveria dar exemplo de honradez no cumprimento de seus compromissos, junto aos cidadãos, se omite de suas responsabilidades, simplesmente protelando o pagamento de suas dívidas por períodos superiores à própria expectativa de vida dos seus credores. Milhares de cidadãos já morreram no meu Estado e no Brasil, em vários estados brasileiros, sem ter tido a condição de desfrutar de seus direitos em vida. Isso está acontecendo também em outros casos de aposentadoria, como é o caso Aeros, que eu tenho recorrentemente falado aqui. Mas quem não se recorda do caso das senhoras que tricotavam uma enorme manta que simbolizava a demora no pagamento dos seus precatórios e que morreram tragicamente no acidente do voo 354 da TAM, quando vinham de Porto Alegre à Brasília, para realizar mais uma vez o seu protesto pacífico e silencioso? Quem não lembra das senhoras que tricotavam para protestar pelo seu direito, o direito de receber os precatórios? O grupo, conhecido como as Tricoteiras dos Precatórios, perdeu sete integrantes naquele trágico acidente, quando viajavam para lutar no movimento nacional contra o calote público, nesta capital. Protestavam justamente contra a Emenda Constitucional 62. Muitas são as pessoas, senhoras senadoras, senhores senadores, que assim como as tricoteiras dos precatórios, já faleceram como credoras do Estado.